O atleta de Pernambuco Carlos Budião e o japonês Rikia Yamashita irão lutar na Noost Cup Kings Kyoto 11. Foi anunciado o Emet Card para o evento de kickboxing Oost Cup Kings Kyoto 11, que será realizado em 5 de março de 2023. O evento terá lugar no KBS Hall, um salão no Broadcasting Hall da Kyoto Broadcasting System Co. Limitada, KBS Kyoto, em Kamiju World, em Kyoto, no Japão. Destaque para o duelo entre o brasileiro Carlos Budião, campeão do Fight Dragon, que enfrentará o japonês Rikia Yamashita, campeão do Majapen, em luta pela categoria de pesos pesados, estipulada para 3 rounds de 3 minutos cada, com possibilidade de mais um round de extensão. Carlos Alberto da Silva Souza, mais conhecido no mundo das artes marciais, como Carlos Budião, Brasil a Brasília Antae, é campeão na categoria de peso até 84 kg do Fight Dragon, torneio presidido por Danilo Zanolini. Natural da ilha de Itamaracá, no estado de Pernambucano, Carlos Budião também se tornou campeão mundial peso pesado do KTKO de Championship, realizado na Coreia do Sul. Mas as principais lutas da carreira do Pernambucano no kickboxing foram no Japão, país onde ele venceu Seyatani Gavana, ou Ostkapi. Na sequência, ele nocauteou Jeiza, no Eraize, outra tradicional competição de kickboxing na Terra do Sol Nascente. Já na temporada passada, Carlos Budião participou do Nkagun, onde enfrentou o lutador iraniano Sinakarimiya e o derrubou com um gancho de direita no primeiro round, mas o brasileiro acabou sofrendo uma derrota por desqualificação, soco na nuca, já no segundo período. Budião vinha competindo nos meios pesados, mas deverá voltar a lutar uma categoria acima. Seu adversário, o japonês Rikia Yamashita, também já lutou com o Sinakarimiya, e sofreu uma derrota por decisão unânime no The Match, em junho passado. Mas a carreira profissional no kickboxing de Rikia Yamashita teve início nos idos de 2016, quando o karateka afiliado ao Doshinkai Kanokouchou Yuzuki Tajiri, no primeiro round do RISE. Yamashita, campeão do Madiapan Kickboxing Federativo e campeão do Parcel, vem de vitória sobre o lutador brasileiro Mamuchi e Brazilian Thai, por nocaute, com um chute alto, no primeiro round da sua luta na Coast Cup, em outubro último. Outro brasileiro presente no arcade será o atleta Tom Santos, Brazilian Thai, que enfrentará o japonês Yuichi. A presença de mais um lutador da equipe Brazilian Thai no arcade de, uma das mais tradicionais competições de kickboxing, do Japão é outra prova do grande trabalho que vem sendo desenvolvido pelo mestre Danilo Zanolini na Terra do Sol Nascente. O arcade da, OST Cup Kings Kyoto 11, pode ser conferido abaixo. OST Cup Kings Kyoto 11 5 de março de 2023 KBS Hall Kyoto, Japão Disputa do título japonês da categoria peso mosca da OST Cup Kodai-X Ryusei Matsuda Torneio eliminatório da categoria peso leve da OST Cup Takuya Taira Taiki Daiki Savatani Iroki Naryu Asterisco a combinação será anunciada posteriormente Lutas encasadas da OST Cup Carlos Budião X Rikia Yamashita Tom Santos X Yuichi Yuta Ito X Kota Uemura Toshihiro Yamakaba X Kazushi Sagara Kaze Hashi Sanan Ogawa Hyojiro Yoshimura X King Ryuso Takaya Dononei X Yuto Sakurai Takashi Nobu X Yuki Kawaguchi Marciano Artes X Takumamori Asterisco o card e é sujeito a alterações Asterisco o texto do colaborador Oriosvaldo Costa Escrito em 2 de fevereiro de 2023 O里iga Do Kanal E aí O Thur και